Olá meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, quem não me conhece me chamo Paulo de Lamar, conhecido no Youtube como Professor de Caixa, deixa eu pegar mais baixo aqui para não ficar tão pesado, tão diferente na imagem aqui, queria chamar a atenção de vocês em um vídeo explicativo, cadê o professor, o que o professor está fazendo, cadê os vídeos, você que entra na área de Seja Membro, todos vocês que entraram sabem como é que eu sou, vocês podem entrar na área de Seja Membro, vocês podem ter contato comigo, o que acontece na minha vida, a minha vida ficou um pouco, eu perdi um pouco, vamos dizer assim, o interesse na questão dos câmbios mecânicos, porque não é assim, de eu trabalhar, a oficina, eu pessoalmente perdi um pouco do interesse em trabalhar com câmbio mecânico, porque para mim ficou muito monótono, eu não gosto dessas coisas assim, eu gosto de coisa mais moderna, mais rápida, e o que que o câmbio, a caixa de câmbio me trazia no começo, uma alegria de desvendar, de ser diferente, e aquilo foi perdendo aos poucos, por quê? Porque a caixa do Logan, da Renault, desde lá do 1994 é a mesma, desde o Renault 19, né, então a caixa da GM, desde o do Monza lá é a mesma, não mudou, então a caixa da Ford, né, desde a IB4, IB4, a 4 marchas é a mesma, a mesma, mudam algumas coisinhas, tem algumas caixas diferentes, tem, mas as caixas que são diferentes, é poucos carros que tem, então os carros popular, a massa, a mesa é a mesma caixa, então aquilo ali foi maçante, foi maçando pra mim, eu tô aqui, a de caixa é uma empresa que é líder aqui em Porto Alegre, faz muito carro ali, e a gente gosta de trabalhar com caixa de câmbio, tá, gosta de trabalhar, mas o interesse, gostar de trabalhar, mas o interesse foi diminuído na questão do quê? Pra mim é mais maçante, então o que que eu fui, eu desenvolvi, eu desenvolvi um trabalho aonde eu fui pra eletrônica, aonde eu desenvolvi o Multiprof, aonde a gente também vendeu mais de 300 Multiprof, também desistiu do Multiprof, é um baita do projeto, tá, quem tem a ferramenta sabe como é que é, a ferramenta é bacana, faz um monte de coisa, é um projeto que tá parado, se você é um empreendedor que gosta disso aí, eu vendo barato esse projeto, tá, chama a tua atenção aí, entre em contato comigo, vem aqui me visitar, venha ver o projeto, vem aqui, eu vendo barato, explico tudo direitinho, não há interesse mais desse projeto, porque eu tive que mudar, eu preciso ter meu tempo na igreja, o meu tempo com a minha família, o meu tempo, né, com a minha saúde, eu tenho que cuidar, entendeu, eu tenho que ter, e eu tava usando muito meu tempo nessa parte, então eu comecei a desenvolver um trabalho, aonde eu vendo uns KTM, uns PCM Flash, Stalo, Stalo Zod, Stalo Renault Can Clip, eu e meu guri mais novo, né, então a gente ficou mais light aqui, mais no escritório aqui em cima, no laboratório, desenvolvemos algum trabalho de mobilizador, de estudo de módulo, como a gente tá indo pro swap dos carros mais novos, antigamente pra mim, pra mim, transformar uma Santana Quanto, eu arrancava a caixa Santana Quanto, botava uma caixa mecânica e o carro saia andando, antigamente quando eu ia transformar um Monza, né, um Monza automático, eu tirava a caixa, botava outro, o carro saia andando, um Chevette automático pra mecânica, um Opala, tirava a caixa, botava mecânica e saia andando, né, ômega, todos esses carros mais antigos aí, tirava a caixa automática e botava saia andando, deixa eu só desligar, ligar essa luz aqui, e aí agora, a modernidade, eu imagino assim um Uno, né, quem é apaixonado por Uno aí, levanta a mão, né, quem é apaixonado por, aí, aí o que acontece, o Uno, hoje tem um Uno aí, 2015, que é automático, custa 40 mil, daqui a pouco custa 30, daqui a pouco custa 25 um carro, e aí vai fazer um orçamento pra arrumar o carro, custa 12 pra arrumar o carro, então não vai ser viável, então aí eu vim com o swap dos carros, né, os carros mais problemáticos, emoticos, aí eu não aguento mais o emoticon, eu não aguento mais o Dualogic, eu não aguento mais o PowerShift, são bons, são bons, mas eu não aguento mais, eu não aguento mais o Zitronic, eu não aguento mais, então eu vim pra você poder arrancar o seu câmbio, então eu tô ensinando vários mecânicos no Brasil, a gente desenvolveu estratégia pra atirar no PowerShift, me envolveu bastante tempo, bastante dinheiro nessa questão aí, então a gente tem um projeto do swap, swap do Uno, swap do Argo, a gente já tem, tá, swap desses carros assim, swap do Agile, a gente desenvolve trabalhos de software, tem que trocar o software, né, a flash, né, no hardware do módulo, né, o hardware físico, a gente mete um software na flash, que é o mapa, tira o mapa da BC, o que é BC, é por isso que a gente tá indo nessa parte, então a gente, como o canal do YouTube é meu e teu, você que tá me vendo é meu e teu, mas eu, como também uma parte, vamos dizer assim, 50% é meu e 50% é de você, ou 99% é de você e um é meu, esse 1% eu consigo, eu tô tentando também trazer uns outros, umas coisas diferentes na área da eletrônica, na área do software, módulos, é, imobilizador, a gente tá pra fazer uma parceria na, com a empresa, né, que faz chave, a gente tá, tá tentando desenvolver um trabalho assim, vamos ver se dá certo onde a gente vai ter bastante vídeo, então eu queria dizer pra você, você que é inscrito, você que é membro o professor tá aí, você precisa de caixa de câmbio, precisa de dicas, eu tô aqui, a mecânica tá ali você pode entrar em contato comigo, pra saber, fornecedor, você que entra na lista de seja membro pergunta se fornecedor, a gente vai indicar, tá, então vamos pra cima, eu tô aqui, a gente quer desenvolver um trabalho bacana aí com vocês então esse vídeo aqui é um vídeo onde, na verdade, a gente vai dar uma torcida, tá, caixa de câmbio vai continuar, bastante quando aparecer dicas, a gente vai continuar mas a gente vai dar uma torcida e vai mesclar, tá, a gente vê que o público geralmente não gosta, pá, isso é um canal de caixa de câmbio, o cara tá metendo, o cara tá metendo vídeo de módulo, é, mas vamos mesclar, vamos mesclar, vamos, quem tá fica e quem tá entrando também vai, vai olhando os de caixa de câmbio também, vamos mesclar, vai ser um canal, não, eu vou, é o meu objetivo, esse aí, tá, então a gente vai, vai, vai continuar fazendo vídeo de caixas, vai mesclar com vídeo de módulos, tá, me siga no Instagram, me siga no YouTube, me siga nas redes sociais, é um abraço professor aí, qualquer coisa, deixa sua mensagem aí, é, e eu quero dizer pra vocês aí que a gente tá junto, viu, se Deus dá, nós usa, se Deus dá, nós vai pra cima, se Deus dá, nós agradece, se Deus dá, nós aprende, né, um abraço pro Alex, módulos, um abraço pro Alex Santana do Alex de Mecânica, um abraço pro Marco Antônio, um abraço pro Diego, pro Tiago, pro Danilo, todos vocês já sabem que é pra vocês, né, pro Daniel, um abraço pro Paulo, sabe que é você, né, um abraço pro Cláudio, pro Diego, vou levantar aqui mais uma vez aqui, um abraço pro Felipe, você sabe que é você, um abraço pro Maurício, um abraço pro, pro Carlos, Deus abençoe a todos vocês, um abraço pro Marcelo, um abraço pro Marcelo, um abraço pro Barreira, um abraço a todos vocês, viu, Deus abençoe vocês, um abração pro professor, então, dê seu like aí, compartilha esse vídeo, então, nós temos aí, vai ter vídeo na área de seja membro lá, seja membro, já começando, nessa semana que vem, vai ter vídeos de módulos, vídeos de clonagem, vídeos do uso do PCM Flash, vídeos aí bacanas, tá, e também vai ter vídeo no YouTube também, tá, não precisa, eu falo, pare que seja membro, não precisa ser membro não, tá, continua aí escrevendo, dando seu like e que Deus abençoe a todos vocês.